Já conhece essa né, daquela outra vez, mas é sempre bom reforçar, não deixa cair, não deixa cair, tão falando que vai acabar o mundo, cê vai acreditar e pronto, vai deitar e esperar, é nada, cê é louco. A vida é, corda bomba sem rede de proteção, só quando se anda que se tem a noção de que, muitos tentarão, poucos chegarão, uma exceção, um em um milhão, tem disposição, tem da sorte, não é questão de ver quem é mais forte, ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte, é, questão de objetivo na busca, pra ser iluminado porque brilha o seu fusca, eu só quero que é meu sem, tirar de ninguém, com o dom que Deus deu, poder ir mais além, No caminho que escolhi, pra seguir, progredir, levantar, se cair, faz manter, prosseguir e... Eu vou buscar onde for, como for preciso, eu preciso encontrar, eu vou buscar onde for, como for preciso, eu preciso encontrar, o meu. Meus sonhos me despertam, até que eu os torne conquistas, minha meta não deixa que eu a perca de vista, realista. Sei que nem tudo é tão poético, mas não vou ser feliz, observando o mundo cético, por isso equilíbrio, vontade, necessidade, responsabilidade, felicidade. Plena satisfação é utopia, mas faço o que posso pra ter minha cota todo dia, espero, poder cumprir com as obrigações, e quero, poder sumir com as preocupações, ter condições de ser o que eu sou, e deixar bem mais que saudade quando eu me for. Eu vou buscar onde for, como for preciso, eu preciso encontrar, eu vou buscar onde for, como for preciso, eu preciso encontrar, o meu. Música é terapia, então tenho que ser paciente, ajudar pra que o onisciente me oriente a mudar, a situação a meu favor, lutar, com convicção aonde for, buscar sempre, inspiração o bastante, pra olhar pro futuro e apreciar um instante. Música é evidente, que quantia é suficiente, se eu dividir meu tempo e não me achar no quociente, agradeço por poder escolher, e ofereço cada linha traçada, mas ainda há muito trabalho a fazer, porque sucesso é a caminhada e não a linha de chegada. Música é pertence, eu vou buscar onde for, como for preciso, eu preciso encontrar, eu vou buscar onde for, como for preciso, eu preciso encontrar o meu. Uou! É Stave Vou ler com os irmão pra somar É Stave Se nós tem o din pra gastar É Stave Se o rap chamou vou chegar Deixa as fostas dançar Porque hoje nós estamos Stave Vou ler com os irmão pra somar É Stave Se nós tem o din pra gastar É Stave Não importa a hora e o...